Eu moro dentro de mim Minha casa, minha mãe fez assim Eu moro dentro de mim Minha casa, minha mãe fez assim Tem casa que passa rio Tem casa que chega mais Eu moro dentro de mim O vento não vai derrubar O vento não vai me levar Tem casa que é de barro Bambu, palha, capim Eu moro na minha casa Cá, bem dentro de mim Cá, bem dentro de mim Eu vim só para dizer Como que é bom viver Eu vim só para lembrar E tá tudo no seu lugar E tá tudo no seu lugar Tudo tem sua hora Todos tem seu tocar Arco e flecha na mão Faz arco-íris no ar Faz arco-íris no ar Quando o mundo tá doido Volto para o meu cantinho Abro e fecho janelas O portão fica abertinho O portão fica abertinho O portão fica abertinho O portão fica abertinho Eu moro dentro de mim Minha casa, minha mãe fez assim Eu moro dentro de mim Minha casa, minha mãe fez assim Minha casa, minha mãe fez assim Minha casa, minha mãe fez assim Minha casa, minha mãe Minha casa, minha mãe Minha casa, minha mãe Minha casa, minha mãe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto